A Comissão Permanente de Políticas Públicas de Assuntos Regionais e Distritais realizou uma visita na rua Vitório Palese, localizada na Vila Vitória. Estiveram presentes os vereadores Adhemar Pozzobon e Daniel Diniz. O encontro aconteceu com o intuito de verificar a situação na rua e dos acessos com passarelas e vias onde o transporte público não passa. A Escola Municipal Maria de Lourdes Medina também recebeu a visita dos parlamentares. Hoje ainda num dia de sol, estão as pedras soltas, onde estão saltando nas pessoas, nos veículos estacionados. Dizer que no século XXI nós temos uma rua nessas condições. E aqui na escola, uma escola municipal, onde o município tem que prestar seu assessoramento, aqui nós temos um muro atado pelo marame. Onde nós temos aqui centenas de jovens, de crianças que são estudantes da escola, correndo um risco de vida aqui, que é a altura desse muro, se ela cair, esse muro cair, certamente se tiver alguma criança para ela vai causar um dano muito sério. A coordenadora pedagógica da escola, Eliane Di Francani, explicou que desde 2009, a instituição vem solicitando à Prefeitura medidas que possam melhorar o tráfego do local. Temos vários problemas, mas um que está nos afligindo bastante é a questão da pavimentação asfáltica na rua Vitório Palese, em frente à escola. Desde o ano de 2009, a direção da escola vem solicitando, através de ofício, a pavimentação aqui pedindo essa urgência. Nós temos na escola atualmente aluno cadeirante, que precisa, nós temos calçada e nem a pavimentação asfáltica. Então isso compromete bastante, principalmente pela questão da acessibilidade. Nós não temos nem acessibilidade dentro da escola e nem aqui na rua. Fica difícil essa situação. Outro aspecto importante de se falar é que na época das eleições, o Tribunal Eleitoral sempre solicita, vem verificar a questão das instalações elétricas, da acessibilidade e cobram isso da escola. Então o poder público, a gente acha que é um descaso total, porque já há vários anos que a gente vem solicitando, aqui na rua, na Bós de Medeiros, qualquer buraquinho ali tem asfalto. E aqui na rua há vários anos a gente solicita e nós não somos atendidos. Então a gente realmente não sabe mais o que fazer. A comissão informou que receberá nos próximos dias as cópias das solicitações protocoladas na Prefeitura para que os parlamentares possam intervir na resolutividade do problema.